Oi Mike, muito bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vê só, já está valendo sim, respondendo a sua pergunta, desde ontem inclusive. Só que hoje, segunda-feira, é o primeiro dia útil a partir dessa validação do bilhete único. E aí, o que é que isso significa? Vou passar alguns dados pra vocês, pra que vocês possam entender. Por dia, mais de 700 mil pessoas utilizam o transporte público na região metropolitana do Recife. E aí, a depender do destino, se o destino for muito longo, de um ponto para o outro, a pessoa, antes desse bilhete único, pagava R$ 5,60. Por exemplo, aqui no TI Macaxeira, onde nós estamos, na zona norte do Recife, aquele pessoal que está entrando naquele ônibus ali, eles pegam, normalmente, aqui no TI Macaxeira, com destino ao TI Igarassu. E aí, eles pagavam, antes do bilhete único, R$ 5,60. A partir de agora, esse pessoal aqui vai pagar, como o restante do pessoal que utiliza outros ônibus, R$ 4,10. De acordo com o Grande Recife, cerca de 100 mil pessoas por dia serão beneficiadas com essa mudança. E aí, isso é um ponto positivo, porque já era uma demanda antiga da população, que não achava justo, por exemplo, ter essa diferença no valor. É uma diferença de aproximadamente 26%. E aí, já está em vigor, já está funcionando. Ele foi decretado, esse bilhete único foi decretado em fevereiro, mas começou mesmo a valer nesse domingo. E hoje é o primeiro dia útil desse bilhete único. Para a gente entender um pouco mais sobre essa funcionalidade, como vai beneficiar essas pessoas, para caso de dúvidas ou de algum problema, como reportar esse problema, eu vou conversar agora com o diretor-presidente do Grande Recife, Matheus Freitas. Matheus, já está funcionando e cerca de 100 mil pessoas por dia serão beneficiadas. Bom dia para você. Bom dia. A partir do dia de ontem, dia 3 de março, A implementação do bilhete único foi efetivamente realizada dentro do sistema de transporte metropolitano do Grande Recife, de modo que a tarifa B e a tarifa A, elas são agora unificadas, criando o bilhete único, um valor de 4,10 centavos, para fazer todas as viagens por ônibus dentro da região metropolitana. E o usuário se beneficiará, não somente pela redução da tarifa B, a antiga tarifa B, de 5,60 para 4,10, mas também a unificação dela com a tarifa A e também o não aumento da antiga tarifa A, hoje denominada bilhete único, 4,10 reais, 4,10 centavos. E aí, no caso, essa mudança vai beneficiar as pessoas que antes faziam um trajeto muito longo de um TI, por exemplo, aqui em Macaxeira, indo para Pelópidas ou em Igarassu. E agora elas vão pagar igual a que as outras pessoas pagam. Então, essas linhas, por exemplo, aqui no terminal integrado de Macaxeira, pessoas que utilizam normalmente as viagens, os serviços de Macaxeira, para o terminal Pelópidas, Macaxeira, para o terminal de Igarassu, elas, até o sábado passado, elas se utilizavam de uma tarifa de 5,60. E a partir de ontem, no domingo, esse valor foi reduzido, ele agora está sendo 4,10 e a população não somente poder utilizar para essas duas linhas, mas para todas as outras linhas do sistema, que eram tarifa B, se aproveitando também da própria integração temporal que existe no sistema, linhas que são integradas nos terminais, de modo que se utilize, a partir de ontem, o bilhete único. Queria que você destacasse um pouquinho essa questão da integração temporal. Como é que ela funciona? Houve alguma alteração? Não houve? A integração temporal no sistema metropolitano funciona da seguinte forma. A pessoa vai pagar uma tarifa, no nosso caso, o bilhete único, e ela terá, dentro de duas horas de duração, ela poderá embarcar em mais outros quatro veículos, sem ter um adicional de pagamento de tarifa. Então, dentro de duas horas, a pessoa poderá embarcar em até cinco veículos, pagando uma única tarifa, logo, o bilhete único. E é importante a gente frisar e orientar o pessoal, é que não houve mudança com relação àquela tarifa social, que é outro tipo de anel. Temos algumas tarifas que têm um cunho social, a antiga tarifa G, ela permanece inalterada no sistema. As únicas tarifas que foram efetivamente unificadas dentro do bilhete único foram as tarifas A e B. Matheus, por exemplo, alguém está aqui utilizando este ônibus aqui, que vai para algum TI, Igarassu, Pelópidas, e tem algum problema. Na hora da cobrança, a cobrança foi o valor antigo. Tem como reclamar, fazer essa denúncia? A pessoa pode reclamar diretamente ao Grande Recife, como também a própria Urbana, que está com o atendimento ao público, quanto o cartão vem. E a pessoa poderá entrar em contato também pelo Grande Recife, através do número de ouvidoria, 0800-081-0158. Eu vou fazer o seguinte, Matheus, eu vou te chamar para a gente conversar com o pessoal que é o maior beneficiário dessa mudança, desse bilhete único. Então a gente vai se aproximando, porque são essas duas últimas linhas aqui no TI que irão ser beneficiadas para quem pega o ônibus aqui, por exemplo. Já que essa mudança, ela contempla mais aquele pessoal que era do Anel B e que agora passa a pagar um único valor. Deixa eu tentar conversar com o pessoal aqui, para entender desse público o que é que achou dessa mudança, se vai ser benéfica. Bom dia, tudo bom? A gente está aqui ao vivo, você está prestes a embarcar. O que é que achou dessa mudança do bilhete único? Vai ser melhor para vocês que vão pagar um pouco menos na passagem? Bom dia para você. Bom dia. Para quem é trabalhador, vai ajudar bastante. Porque só Deus na cauda. Passagem cara, segurança nenhuma. E é isso, né? Pra toda a sardinha. Obrigado, tenha um bom dia. Você também esperando, né? E faz esse trajeto bem longo, né? Antes pagava R$ 5,60, agora vai pagar R$ 4,10. No final do mês, na continha, vai ser bom, não é? Porque vai diminuir um pouco. Bom dia. Vai ser bom sim, né? Vai ser gratificante para os nossos trabalhadores, né? Porque a gente paga uma passagem cara e o transporte não é bom, né? Aí também tem isso, né? Agora vai ajudar um pouco, mas o transporte também vai melhorar mais um pouco também, né? O que, por exemplo? É muito lotado, as linhas são poucas, né? No metrô também, que eu pego o metrô, pego o ônibus. Aí é um processo. Como é seu nome? Meu nome é Ana Nery. Ana, qual é a tua profissão? Eu sou merendeira. Merendeira. Você está indo para onde agora? Indo para Paulista. É bem distante, não é? É bem distante, é. Você veio de onde? Eu venho do Curado. É. Nossa, então você deve acordar bem cedinho, né? Para fazer todo esse trajeto. Isso, é, acordo cedo. Quantos ônibus por dia? Eu pego quatro ônibus e o metrô. É. Realmente, de uma ponta a outra. Isso, é. Obrigada, viu, Ana? Bom dia para você, bom trabalho. Bom, Ana falou um ponto bem importante, né? Sobre a questão da qualidade dos ônibus, o outro trabalhador também. Eu vou até reportar essa pergunta, esse questionamento para Matheus, porque eu acho, Matheus, que a dúvida de algumas pessoas é diminuir o valor. Será que isso vai prejudicar a gente de alguma forma? Eles vão reduzir os ônibus para tentar fazer essa diferença no final do mês para a empresa que presta esse serviço? Ou não vai ter alteração? Pelo contrário, vocês estão visando melhorias, porque o pessoal reclama muito, né? Ônibus lotados, o cidadão até disse, lata de sardinha. Então, na situação do nível de serviço, não haverá alterações. Então, o que está sendo feito é basicamente a unificação das tarifas A e B, criando o bilhete único. Mas o nível de serviço ofertado para o usuário, ele não será realizado a alteração. E, pelo contrário até, ele será melhorado à medida que a gente identifica quais são os principais serviços utilizados pela população, de modo que a gente possa adequar a frota, o serviço, a operação, para melhor atender a população que se utiliza do serviço metropolitano de transporte. E aí, quais serão, por exemplo, essas melhorias que vocês estão visando para atender a esse pessoal? Porque quando a gente ouve a população, são vários tipos de problemas, né? Desde ônibus que atrasa, ônibus lotado, ônibus que, por exemplo, aqui não porque é um terminal, mas, às vezes, você está em uma parada de ônibus e o ônibus passa direto, não para naquele ponto, porque já vem lotado. Então, basicamente, os serviços de adequação são a verificação de veículos que são dispostos para atender aquela demanda de usuários. Então, o Grande Recife, ele está continuamente verificando o sobe e desce das pessoas nos terminais, mas também a própria demanda dos usuários ao longo de todas as vias da região metropolitana, de modo que, semanalmente, diariamente, cotidianamente, a gente possa estar otimizando a operação para que ela atenda e tenha tanto frota suficiente para atender a população, como também identificar as principais reclamações que são relatadas pela população para o Grande Recife, para que a gente possa não somente corrigir, no que diz respeito ao próprio atendimento, possibilidade dos colaboradores do sistema, mas também a própria infraestrutura dos terminais que está passando por reformas, que está passando por melhoramentos, de modo a atender cada vez melhor a população metropolitana. Em relação a essas denúncias que vocês fazem, como é que vocês fazem essa triagem? Como é que vocês analisam essas reclamações e, posteriormente, tentam solucionar? Então, a gente tem um conjunto de canais para identificar problemas e corrigi-los, por exemplo. A gente tem todos os terminais gestores que estão lá diariamente recebendo demandas. Temos a ouvidoria, temos o serviço de atendimento ao cliente, o próprio número da ouvidoria nosso, 0800 081 0158, WhatsApp, Telegram, as nossas redes sociais pelo Instagram e também o próprio telefone do Grande Recife. E a pessoa também poderá se deslocar à sede do Grande Recife, no Caio Santa Rita, de modo que possa reclamar, relatar a sua experiência, o que aconteceu. Mas também temos funcionários, colaboradores, profissionais, que estão dispostos também nos terminais para ouvir e receber as demandas da população.